Fala pessoal, beleza? Continuando aqui a série das funções do livro My True Type, que tá aqui embaixo, do AJ Drantz, que como eu já falei em todos os vídeos, eu gosto porque ele tenta ao máximo não ser tão comportamental e focar um pouco mais na experiência ou na forma com que a função realmente funciona e julga ou avalia as informações ou recebe as informações, ou seja, na parte cognitiva da função e não tanto dizer se o cara vai gostar de jogar xadrez ou de pintar ou se ele vai ficar em casa ou se ele gosta de correr pelado na chuva, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é o pensamento extrovertido T, certo? Então, papéis primários. Expressar julgamentos baseados em lógica de forma sucinta. Entender e renderizar, né? Criar-se extremas e operações mais racionais, eficientes e efetivas. Mais proeminentes nos ENTJs e ESTJs, que é a dominante, também nos ENTJs e ESTJs como auxiliar. Associados com lógica explícita, expressões pontuadas e precisas, burocracia e fita vermelha, né? Como eu sempre falo e o Chase fala, é preocupado muito com reputação, né? Como... porque é o que os outros pensam, né? Pensamento extrovertido. Então, eu tô preocupado em extroverter meus pensamentos e saber a extroversão do pensamento dos outros, né? O pensamento é uma coisa pra ter, é uma coisa objetiva. Então, tá no mundo. Então, eu tô preocupado com o que os outros vão pensar de mim, o que eu vou pensar dos outros. Né? Então, isso reflete como reputação, né? O cargo que eu tenho, o... 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 o diploma que eu tenho, que faculdade que eu fiz e tudo mais, né? É, quais as credenciais. Qual que é o meu pedigree? Métodos quantitativos, ao contrário de TI, né? Você viu que não tinha esse ponto lá, né? Então, mostre-me os números. E aí, eu faço um paralelo com o Chase que ele chama de ATE de... enquanto ele chama ATE de logic, né? Lógica. Ele chama ATE de racional. É racional. Então, eu quero saber... não necessariamente a verdade, que é o que TI busca, né? A verdade. Então, TI trabalha com verdadeiro e falso e tem dificuldade em coisas mais ambíguas, né? Mas no mundo real, nem tudo é verdadeiro e falso, certo? Então, TE usa métodos mais numéricos, mais quantitativos, estatística, essas coisas. Porque estatística é o que a maioria pensa. Por isso que chama racional, né? Nem tudo que é racional é lógico. Então, ele tá mais preocupado com isso e como as coisas funcionam na prática e tudo mais, tá? Então, por isso que é show me the numbers, né? Mostre-me os números, me prove, né? Prove. Se você me provar, ok. Então, ele tá sempre aberto a discutir as ideias contra o TI. Tá sempre mais aberto a não querer discutir as ideias contra o TI. É, ele acha que ele já sabe tudo e, assim, tem dois tipos de pessoas no mundo pra TI. As que concordam comigo e as burras, né? Pra TI já é mais aberta. Então, por isso que muitos TEs vão pra área de direito, essas coisas. É, eles gostam de convencer e ser convencidos, né? É, tem ETJs famosos, Henry Ford, Bill O'Reilly. Eu coloco aí um monte de cara, CEO, né? Na verdade, normalmente, se for ESTJs, acaba chegando só no nível gerencial, né? Porque o S tem dificuldade de ver no futuro, né? E se você for ENTJs, normalmente, você consegue chegar mais longe. Não estou diminuindo ninguém, mas é uma tendência, porque os SJs, eles são bons na burocracia, né? Na parte logística, mas não necessariamente na parte visionária da coisa. Então, eles chegam muito bem até ser gerente, mas depois tem dificuldade de chegar diretor, CEO ou ser empreendedores. Já os ENES podem ter um pouco mais de facilidade com isso, tá? Os tipos ETJs usam pensamento extrovertido TE como função dominante, enquanto os ETJs empregam na... Tá tudo... Boa tradução aqui, só para me ajudar, tá? Emprego na como auxiliar. Como fosse extrovertido, ET é facilmente identificável na sua apresentação e nas expressões dos tipos TJ, né? Como eles se expressam. Então, é direto, reto, sucinto, direto ao ponto, não tenho tempo para... Blá, blá, blá. Então, eu quero... Eu tenho um propósito. Lembra que eu sempre falo que T começa com um fim em mente, né? Então, eu tenho um propósito, cheguei aqui com um propósito. Eu vou falar só o tanto de informação necessária para atingir esse propósito. E eu quero ouvir o mesmo tanto de informação. É só para a gente resolver o problema e próxima tarefa. Não para ficar delirando e loucubrando e filosofando como o NE faria, por exemplo. É caracteristicamente impessoal, porque ele tem o F voltado para dentro. Então, os sentimentos é dele, subjetivos. E ainda é a última função. Então, é a função menos empática que tem a TE, né? Porque o F, além de ser só pensando nele, está lá na inferior. Ou seja, o que tem para fora de que eu penso nos sentimentos dos outros. Nada, né? Mas não quer dizer que eles são uma pessoa ruins. Pelo contrário, eles são bruscos, como a gente vai ver e tudo mais. Mas eles usam exatamente os valores de F e inferior mais as regras de TE para serem justos e imparciais. Então, TEs conseguem ser boas pessoas não porque eles são empáticos. E sim porque eles têm uma noção de fair play, né? Jogo justo do que é de justiça. Que são os valores que ele pode ter, né? Nem todos vão ter, mas que podem ter armazenados na F e inferior dele lá. Então, eles vão criar regras justas. Então, o justo para todo mundo, o que é melhor para todo mundo. Melhor não digo, mas o que é justo para todo mundo, o que é correto. Eles estão preocupados que essas são as regras e é o correto. E as regras estão feitas na cabeça dele para o melhor de todo mundo. Então, se todo mundo seguir as regras escritas no papel, melhor vai ser a vida de todo mundo. Então, eles são muito justos. Então, eles não são pessoas ruins. Pelo contrário, eles têm valores e tudo mais. Eles só são bruscos e não pensam em questão de sentimentos, né? Então, eles vão ser a última pessoa a ficar tentando te apaziguar e te mimimi. Se a regra é clara, a regra é clara. Se eu choro, eu não vou influenciar em nada. É característico pessoal focado mais em coisas e sistemas do que pessoas ou sentimentos. Falei isso. E TJs expressam prontamente seus julgamentos racionais. Eles literalmente pensam, ou seja, fazem julgamentos lógicos, conclusões e decisões em voz alta. Diferente da NE, que faz o brainstorm em voz alta. Ele não chega a conclusões. Ele fala, vomita milhões de ideias para chegar num consenso e para ele pensar em voz alta no sentido de Nossa, quantas ideias ou opções tem. TE pensa em voz alta já com o propósito de chegar num objetivo. Discriminar as ideias e não só levantar a poeira do tapete e deixar voar no ar, como o TNE faz. E aí vamos ver o que sai. Não, o TNE já tem um foco de resolução e chegar ao ponto e conclusão. Seu estilo direto, direto ao ponto, às vezes é percebido pelos outros como rudes, bruscos ou sem tato. Médicos de cabeceira ruim, médicos de cabeceira ruim, tá falando médicos com maus, 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 forma de lidar, não muito boa. Tipo, como o Dr. House do programa de televisão, são notórios por sua brusquidão. Ou seja, vou falar o que eu tenho que falar e o que seus sentimentos tem a ver com isso. Os TJ se esforçam para tornar o mundo externo e suas operações mais racionais. Em direção a isso, a esse fim, muitas vezes acabam gerenciando negócios e organizações. Os mundos são moldados, como eu falei, pelos SJs. Enquanto o resto dos destemperamentos estavam SP se divertindo. NF delirando lá no esoterismo e no Kumbayá, meu Deus, Kumbayá. E o NT estava tentando descobrir como que funciona os hábitos reprodutivos das drosófilas. Os SJs estavam trabalhando para criar regras e o mundo como ele é. E agora a gente tem que viver no mundo deles, né? Muitas vezes acabam gerenciando negócios e organizações. E INTJs, em particular, são altamente representados CEOs, foi o que eu falei. Com STJs e STJs engolindo cargos de gerenciamento de nível médio. Olha que legal, a gente já sabia o que eles falavam, tinha falado isso. E eu já expliquei o porquê. Enquanto INTJs também podem flutuar para o topo das organizações, como o dominante ZNI, eles normalmente preferem o papel de consultor sênior, gerente ou tomador de decisões. Ou de gerente ou tomador de decisões, né? Preferem A, né? Provavelmente. Preferem mais o papel de consultor sênior do que de gerente ou tomador de decisões. Porque até é auxiliar. Os TJs também podem ser atraídos por várias funções de ensino e treinamento. Eu não encontrei pessoalmente vários professores de ensino fundamentais como o ISTJ. E a pesquisa mostrou que INTJs são bastante comuns entre professores universitários. Faz sentido, né? INTJs tem aquele tipão meio de cara que vai seguir a carreira acadêmica. E STJs, eles amam se sacrificar pela tribo, né? Passando seus valores SI, que no caso não são valores, mas tradições ou formas, as formas com que ele aprendeu, que é o que o SI gosta, né? A minha experiência, as formas com que eu aprendi e o que eu sei para a próxima geração. Os SJs amam isso, né? Trabalhar pela tribo, como eu já falei aí. E a pesquisa mostrou... Os TJs gostam de trabalho que eles permitam solicitar, organizar e gerenciar informações e operações. Na minha experiência, os homens TJs são frequentemente mais radicais em sua apresentação TE, ou seja, mais característicamente cérebro esquerdo, do que mulheres TJs. Isso se relaciona com o que nós vemos no capítulo 5, a saber que os homens, né, machos, geralmente desfrutam de menos equilíbrio entre comunicação entre os hemisférios cerebrais. Mas, consequentemente, parte do material pensado nesse capítulo projetado para pintar um retrato distinto de TE pode falhar em ressoar totalmente com algumas mulheres TJs. Próximo tópico. Definindo e mensurando. TE aborda e estrutura as coisas de maneiras explicitamente racionais. Pode ser assim para a questão de compreensão, por exemplo, ciência, utilidade, por exemplo, na tecnologia, ou manutenção da ordem estérela, por exemplo, leis e regras instituídas. Mais um cara que cita isso. Muita gente não sabe o quão TE está atrelado ao direito e à burocracia. Todo mundo pensa em TE e também pensa em matemática. Nada a ver. Engenheiro. Não. Ao contrário de TE, cuja lógica holisticamente consulta os dois lados do cérebro, TE vem diretamente da hemisféria esquerda. Isso aí é aquele estudo do Dario Nardi, para quem gosta dessa parte mais cerebral, pode ler o livro dele, aí vocês veem se vocês concordam ou discordam. O cérebro esquerdo é carácteramente lógico analítico e sistemático, e explícito em seu funcionamento. Ele pega o mundo percebido, divide-o em pequenos pedaços, e em seguida começa a nomear e analisar cada pedaço em seus próprios termos. TJs, especialmente NTJs, vê o mundo como composto de uma miríade de sistemas, cada um deles, que pode ser analisado e explicado em termos de hierarquias racionais. O melhor de cada sistema é compreendido e racionalmente delineado, o mais acessível torna-se previsão, controle e manipulação. Ou seja, eles querem padronizar os sistemas de forma que ele se torne acessível a todos, organiza a situação, controle, manipule, organiza a situação, e tendo um sistema em funcionamento, eles consigam prever os resultados que eles querem chegar. Como eu falo, TJ começa com o fim em mente. Eu tenho esse fim, como que eu faço agora para chegar até lá? TJ começa do ponto do começo. Eu me interesso por esse assunto, que interessante, que coisa foda, que coisa muito louca. Quero estudar até a morte isso. E aí você fala, mas o que você vai fazer com isso? Mas o que o que tem a ver com as causas? Eu amo estudar isso. TJ já, por exemplo, teria muita dificuldade de fazer uma faculdade aleatória que não vai gerar um emprego, uma boa reputação na sociedade e tudo mais só porque ele gosta. Ele vai chamar isso de hobby. Já que a ciência moderna é fundada nas ideias de TI, é prontamente adotada e definida pelos tipos TJ. Ou seja, a ciência é uma série de métodos padronizados para chegar às conclusões. E método científico é bem TE. TI não necessariamente gosta disso, porque a gente viu lá no vídeo. Ele gosta de estar mais aberto, ser mais intuitivo e tal. E quanto menos regras para TI, melhor. Nunca vago ou um bigo TI emprega definições políticas, planos e procedimentos. Ele detalha cuidadosamente com medo daqui para lá, usando tanto métodos, mapas, rótulos e direções conforme necessário. Da perspectiva do ETJ, nada pode ser otimizado a menos que trabalhemos para entendê-lo objetivamente e controlá-lo com procedimentos operacionais. Ou seja, são os criadores de leis, regras, procedimentos, burocracia e tudo mais. Tais padrões devem ser explicados claramente para minimizar a ambiguidade e o potencial de erro interpretativo. A quantificação é outra característica marcante da abordagem TE. Isso pode envolver empregado e pregando qualquer número de medidas objetivas, benchmarks, estatísticas e gostar. E alike, que não é gostar, traduzir ao pé da letra. E parecidos, similares. A noção cada vez mais popular da prática baseada em evidências é um bom exemplo, que na maioria dos casos é o seu nome de pesquisa quantitativa. Show-me the numbers. Para TJ, mais do que os outros tipos, números não mentem. Eles acreditam que a pesquisa quantitativa e formal deve servir como base de conhecimento humano e tomada de decisão. Ah, esse aqui blá blá blá, é o exemplo dele. Não vai ficar muito grande o vídeo, né? Par de funções ou eixo de funções, né? Vou colocar eixo, melhor. Eixo de funções TE e FI. Se tem um, tem que ter o outro. Se a TI é dominante, a FI é inferior. TE e FI sempre ocorrem junto em TJs e FPs, constituindo o par de funções TE e FI. Para TJs, TE é o mais consciente e FI a função menos consciente, enquanto o par é o reverso para FPs. Embora TE e FI sejam funcionais em alguns aspectos opostos, eles também são complementares. FI, como veremos no próximo capítulo, vai ali e refina gostos pessoais, sentimentos e valores. Ele define a individualidade, enfatizando e defendendo as qualidades únicas do indivíduo. Mostra uma preocupação particular com a vida dos oprimidos, crianças, animais, idosos, carentes e assim por diante. Por causa da apresentação altamente racional de TE e da natureza introvertida de FI, pode ser fácil supor que TJs são desprovidos de emoção. Foi o que eu falei, né? Eles têm as próprias emoções. O que eles têm dificuldade é de lidar com as emoções dos outros, porque não tem FI, certo? E baseado nas próprias emoções, próprios valores, próprias crenças, tudo que ele preza, que está lá na inferior, ele extroverte regras para tentar plasmar isso no mundo. Então, o que eu sinto, como o mundo deve ser, de acordo com os meus valores. Então, agora eu vou criar um monte de leis, burocracia, procedimentos, para deixar o mundo mais parecido com o que eu acho que tem que ser, com o que eu valorizo. Segunda forma de ver é o meu valor, né? FI, valores subjetivos. O meu valor, eu preciso mostrar o meu valor, inconscientemente, que está lá embaixo. Logo, eu preciso trabalhar absurdamente para a tribo, que é o que TE faz e se mata, né? É uma tarefa atrás de outra. Preciso me provar o meu valor, ou mostrar o valor que eu já sei que eu tenho, para a tribo, através da minha reputação, do meu cargo, do trabalho que eu fiz pela sociedade, dos meus diplomas e tudo mais. É assim que faz. Por isso que, de novo, ligado à reputação. Mas, em seu exterior, a sua apresentação exterior, desmente o fato que TJs pode experimentar sentimentos profundos e desenvolver anexos fortes por meio de seu FE. Apegos ou anexos fortes. Como IFPs, alguns TJs são sensíveis a instâncias de injustiça, desigualdade e vitimização. Por conta da SFI inferior e a vontade de padronizar regras e leis, de novo, direito é praxe para TE. Ao contrário do que todo mundo pensa que vai para exatas. Tanto TJs quanto TFPs estão inclinados a recorrer à legislação TE para reparar injustiças percebidas ou vitimização FI. Que eles veem, né? Nós vemos isso o tempo todo. Por exemplo, quando as estratégias de FI, por exemplo, tiroteios em escolas ou abusos infantis, levam à aprovação de novas leis ou formação de novas organizações TE destinadas a prevenir futuras recorrências. E é assim que eles mostram o amor que eles têm pela humanidade. Eu já namorei duas. Vou falar da minha atual, né? Amorando a FI... Ela provavelmente tem esse eixo, F-I-T-E, e ela tem dificuldade de expressar os sentimentos falando, como eu que vomito tudo, inclusive no canal do YouTube do Tony A.I. Tem muita dificuldade. Então, ela demonstra a partir de ações, né? O que ela sente por mim ou pelos outros. Então, aquela pessoa que não consegue falar, eu te amo, você sente falta disso de um lado, mas um dia você chega e a geladeira está cheia de coisa que você gosta, que ela decorou o que você gosta e ela nem come, por exemplo. Um monte de coisa gostosa que ela fala, ah, eu não como isso, mas eu sei que o Rafa gosta. Então, você abre a geladeira e tem um monte de coisa legal pra você. Ou você acorda de manhã e a roupa está passada. Uma coisa assim, entendeu? Mas aí, você pergunta pra ela o que você sente e ela não consegue falar. Ela nunca vai escrever uma carta de amor, por exemplo. Não é esse tipo de mulher, né? Mas ela demonstra através de trabalho. A linguagem do amor, para esses caras, provavelmente. Eu conheço, eu tenho dois amigos, T, dominantes, também tem dificuldade. Nunca vi eles falando de eu te amo pra mulher deles. Mas eles trabalham muito, né? Tanto profissionalmente quanto dentro de casa, pra fazer a vida dela e da família deles melhor. Seja arrumando o carrinho do filho que quebrou, seja trabalhando mesmo pra conseguir trazer o urso pra casa, seja comprando chuveiro pra melhorar a vida da mulher, trocando o carro, escolhendo um carro que é melhor pra família e não pra ele. Porque pensando na mulher, levando os filhos pra escola ou tudo mais, ou pra eles viajarem. Então, é assim que eles demonstram o sentimento deles, né? Por ações. Com isso, aprendemos sobre a conexão tipológica entre profundos sentimentos pessoais, lembras, subjetivos, e regras políticas coletivas. A noção de um sistema justo e fair, né? Just and fair, aqui em português ficou justo e justo, né? Que é o que eu falei lá, o fair play, né? Ou local de trabalho ilustra bem essa conexão FI-TE. A ficção científica é outro bem, outro bom exemplo, explorando os efeitos da tecnologia TE nas experiências individuais e valores FI. A proposta é por isso que os viciados em ficção científica costumam ser dos tipos TJ ou FP. Por exemplo, laranja mecânica, né? O cara usa a tecnologia pra reformatar a mente da pessoa e fazer ela ser outro tipo de pessoa, ter outros valores e começar a agir de outras formas, né? Pode ser. Um exemplo que me veio agora na cabeça. Tá bom? Eu curto muito esse livro, dá pra ver, né? Porque ele é bem prático e direto, e é muito menos anambíguo, ou desambíguo, ou não ambíguo. Porque se você ler os textos genéricos na internet, é aquele negócio comportamental. TE gosta de... TI é mais fechado, mais isso, mais aquilo. Não sei, né? Não necessariamente. Tá bom? Espero que tenha gostado e tenha agregado valor a todos vocês. E, como sempre, não forget to be awesome e ver o próximo vídeo. Falou! E aí Obrigado.